Fala, fala galera, um ótimo domingão a todos vocês, olhem só sucesso total na Pink Sale, nós avisamos sobre este incrível projeto, mas eu tenho uma notícia boa para passar para vocês neste vídeo, Baby RWA, projeto diferenciado com desenvolvedores, com uma expertise diferenciada também, like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assinem o nosso próximo conteúdo Baby, vocês já receberão aí uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, lembrando que todo o conteúdo aqui do canal Gênios é de caráter informativo, claro, não recomendativo, nós estamos aqui em muitos grupos no Telegram, galera, podem ver aí a chuva de grupos, eu coloquei aí para vocês verem, e aí nós estamos analisando todas as informações para levar até vocês, e esse projeto vem dando o que falar, porque o projeto tem grandes chances de fazer pelo menos 100x, há uma possibilidade disso, porque o projeto conta com desenvolvedores com uma expertise de até 388x no mercado, de experiência no mercado cripto, tem um marketing internacional muito grande sendo feito, inclusive chegando aqui no Brasil, e o lançamento é amanhã, segunda-feira, às 11 horas da manhã, o time está inovando muito nesta cripto, e o projeto passou aí com sucesso na PIN, que eu peguei o final da PIN, que eu gravei a tela para mostrar para vocês, o que acontece, pessoal? A meta aí de 30 BNBs, eles já estão praticamente alcançando, eu gravei o finalzinho para vocês verem, o projeto conta com a auditoria, está aqui, tá? A auditoria, e está falando exatamente o que eu falei para vocês, ó, 380x, tá? Olha só, tem aqui 88 e também 6x, tá? Então tem aqui para vocês verem, e a taxa de compra e venda é zero, tá, galera? Então está bem legal aí, PIN que sei, ó, a auditoria foi feita, você clica ali no selinho, ele já leva você para lá, então, pessoal, o projeto está muito top, tá? E eu até peguei aqui, ó, a auditoria com a consult, tá? Só para vocês verem, eu peguei aqui essa foto para a gente fazer um comparativo, olha só para vocês entenderem, tá? A Baby RWA com a WIF, olha o Market Cap, só para vocês terem uma ideia, tá? O valor do Market Cap, então o que acontece? Se fazer aí, galera, 1% apenas, tá? 1%, olha só, o volume, né? Grandioso em porcentagem que isso significa, tá? Então só para vocês terem uma ideia aqui, ó, uma comparação, tá? Ó, 1%, olha só, forte, né, galera? Apenas 1%, tá? Então se fizer 0,05%, ó, está aqui, 58x, então está muito bacana esse projeto, Como eu falei, os desenvolvedores contam aí com uma expertise diferenciada, tá? Tem todos os links na descrição, olha só que bacana esse Twitter aí, para vocês verem, tá? Está top demais, ó, RWA, tá? Olha só, para vocês verem aí, ó, 578.8K de Viennes, então está top demais, tem o Twitter deles também, oficial, até abri aqui a imagem, né, para salvar, para preparar o arquivo para vocês, todos esses links, galera, eu coloquei na descrição, e o grande lançamento, tá? O grande lançamento, amanhã, às 11 horas da manhã, o projeto vem dando o que falar aí, positivamente falando, né, nas redes sociais, um dos mais comentados, eu peguei o grupo deles do Telegram, coloquei na descrição, como eu sempre falo para vocês, tá? O Canal Gênios está antecipando aí as informações para passar para vocês, olha só que bacana, você pode usar o Google Chrome aí, tradutor, né, para traduzir, tá? Aqui tem tudo, galera, está falando tudo, o número de contratos, está na BSC, estão falando aí que é a revolução da BSC, esta meme, está uma das mais comentadas, por isso que nós estamos trazendo aqui essas informações para vocês. Galera, eu vou lá, vou me preparar para o grande lançamento de amanhã, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo, do Baby RWA, aqui no Canal Gênios, conteúdo informativo, tá? Não recomendativo, nós estamos aqui para levar informações para vocês deste oceano gigantesco de criptoativos. Valeu, galera!